Olá meus amores, Pró Maria de volta aqui com vocês e olha só né, já sei que tá todo mundo muito organizado aí, todo mundo com a postura bem certinha pra até, já se organizou aqui, aquela garrafinha de águas perto aí do lado de vocês e dê uma passadinha lá né, no YouTube, chegou lá no YouTube, procura o canal da Seduc Feira de Santana, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho das notificações, curte, comenta e compartilha aí os nossos vídeos, dá uma passadinha lá no Instagram também, tá, e começa a nos seguir. Bom, estamos indo aqui né, pra mais um momento nosso de conhecimento, nossa educação para a vida e quantos assuntos bacanas né, tratamos aqui nesse período, coisas que vocês irão levar para a vida de vocês, ensinamentos que ó, passam aí né, pela sala de aula e vão aí pra vida de vocês né, vamos começar o nó pra compartilhar aqui pra gente dizer, olha qual será o tema de hoje, estão curiosos, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver, o tema da nossa aula de hoje, a Pró vai compartilhar aqui o material com vocês, deixa ele chegar, que a Pró vai falar, pois é, e aí durante todo esse período né, durante todo esse nosso momento aí né, de conhecimento, esses momentos que tivemos né, né, no decorrer aí desses encontros, o que foi compartilhado com vocês, foram várias coisas que ultrapassam aí né, as barreiras da, daquilo que vocês acreditam que, ah, tem que ser trabalhado, não, não, eu tenho que aprender isso aqui na escola, não, são coisas que se aprende na escola, né, mas, e vocês levam aí pra uma vida inteira, tudo que se aprende na escola, se leva aí pra uma vida inteira, deixa a Pró compartilhar aqui o material que não chegou ainda, aê, chegou, nossa aula de número 20, e o tema é, o uso das redes sociais, né, tivemos aí o perigo da internet, o, agora vamos para o uso das redes sociais, que não é nem novidade né, a Pró está falando com vocês aí, já tem, é, um tempinho sobre esse uso, né, dessas redes sociais, falando sobre os perigos, sobre as vantagens aí da internet, falamos sobre o cyberbullying, não foi isso? Olha só, sobre as fake news, e agora eu vou trazer aqui pra vocês, pra gente amarrar tudo isso, o uso dessas redes sociais, bom, vocês já sabem quais são as redes sociais, e acreditem, não é uma coisa do tempinho de vocês não, tá, é uma coisa que já tem aí um determinado, é, um determinado tempo, mas vamos nos atrelar, que dá aquela, é, aquela importância maior às que vocês conhecem, mas a Pró gostaria que vocês entendessem que essas redes sociais, elas não se limitam a essas que vocês conhecem, até porque rede social, nome rede social, existem outras redes sociais que não são apenas aí, as virtuais, e quando a gente pensa, né, e fala sobre rede social, automaticamente, a gente pensa sobre essas tecnologias, né, sobre esses aplicativos. Vamos aí pra nossa aula de número 20, né, Pró Maria, mais uma vez aqui com vocês, te dei até uma chegadinha pra frente, que fica mais próximo desse meu terceiro ano maravilhoso aqui do município de Feira de Santana. Bom, a Pró trouxe um vídeo pra vocês, né, a que ponto chegamos, né, se eu não tô nas redes sociais, eu não existo, será? E aí, essa, essa moça aí traz várias reflexões sobre esse uso aí das redes sociais e esse anseio por querer mostrar tudo, né, nas redes sociais. Vamos assistir pra daqui a pouco a gente conversar sobre ele. Oi, gente! No vídeo de hoje, eu decidi trazer esse tema aí que vocês vão entender no decorrer do vídeo porque eu postei um stories falando sobre isso e eu fiquei chocada, assim, com a repercussão que eu tive pelo direct. Muita gente respondendo, falando que tinha refletido muito sobre o assunto, então eu pensei, acho que se dá pra fazer uma reflexão rapidinha aqui no YouTube também, que é sobre redes sociais. Eu sei que às vezes falar sobre isso fica um pouco clichê. Muita gente fala, né, às vezes fica até parecendo aquelas tias, assim, chatas que ficam falando mal de rede social, mas eu percebo que cada vez mais isso é um assunto muito importante e também algo que eu vivo, sabe? Eu vi uma postagem que dizia assim, não postou foto com alguém, tá sem ninguém. Não postou foto de onde vai, não saiu. Não postou foto de tudo que compra, não tem conquistas. Não postou tudo que faz, a vida tá sem graça. Não postou fotos da viagem, não viajou. Viva as melhores coisas em silêncio. Não precisamos provar nada a ninguém. E hoje em dia, basicamente, parece que a gente se tornou só aquilo que a gente posta. Eu sempre falo pra vocês que nas redes sociais a gente posta 1% do que a nossa vida é. Não que a gente esteja postando uma mentira, a gente posta um pouco da nossa verdade. Não dá pra gente compartilhar tudo. Tem gente que compartilha mais, tem gente que compartilha menos, né, enfim. Mas é impossível vocês verem tudo que a gente é aqui. E às vezes a gente acha que tudo que a pessoa é é só aquilo que tá lá no Instagram dela, que tá na rede social, enfim. E às vezes a gente vai ficando escravo disso, sabe? A gente começa a achar que tudo a gente tem que postar. A gente começa a fazer coisas só pra postar. E a gente começa a olhar pra nossa vida como se fosse uma rede social. A gente se frustra facilmente demais com os problemas, com as dificuldades. Porque na rede social não tem isso, né? A gente quer compartilhar o nosso melhor ângulo, o melhor filtro, a melhor edição. As melhores conquistas, as alegrias. E às vezes a gente começa a achar que a vida é assim. E eu também tava refletindo muito sobre as pessoas que a gente segue no Instagram. Eu seguia, assim, gente, muita coisa, gente. Eu seguia milhares de pessoas no Instagram. Minha conta é muito antiga, né? Eu tenho ela já há anos. Foi acumulando muita coisa ali. Parei e pensei assim, falei, gente, será que eu consumo todo esse conteúdo dessas pessoas que eu sigo? E eu parei pra pensar. Era impossível eu ver tudo. Eu assisti tudo. Eu ver todos os stories, ver todas as fotos. E aí, de repente, o que acontecia quando eu entrava no Instagram? Eu abria e ia descendo, assim, ó, o feed. E ia vendo coisas, às vezes, que eu nem queria ver. Mas eu ficava ali perdendo tempo à toa, não consumia o conteúdo que eu queria consumir. E não conseguia ver tudo que eu queria ver, enfim. E aí vem aquela enxurrada de informação, sabe? Então, sobre as pessoas que a gente segue. Será que a gente tá realmente consumindo o conteúdo delas? Ou será que a gente só seguiu por seguir? E aí a gente vai sendo levado por essa enxurrada de informações, né? Eu falo por mim, assim, porque no meu trabalho é muita informação. É muita coisa o tempo inteiro. E ultimamente eu tenho tentado simplificar cada vez mais as coisas, sabe? É algo que eu tenho vivido, assim, que eu tô precisando fazer. Simplificar as coisas, enxergar a vida de um jeito mais simples. E reorganizar as coisas, sabe? Dar uma faxina, dar um limpa. Tentar voltar cada vez mais pra minha essência. E às vezes a sua rede social pode estar te atrapalhando nisso. Às vezes a gente vai juntando tanta tralha, sabe? Tanta coisa no nosso guarda-roupa, no nosso armário. Nas nossas redes sociais, tanta coisa ali que às vezes nem faz mais sentido pra você. Nem tem sentido com o que você realmente é. Mas você vai acumulando ali aquele monte de coisa. E às vezes essa tralha é só um reflexo daquilo que tá dentro de você. Da sua tralha emocional, espiritual, enfim. Então a reflexão também desse vídeo é você pensar. O que é tralha na minha vida, sabe? O que é que eu tô acumulando e guardando há muito tempo que só tá enchendo ali. Mas não tá preenchendo vazio nenhum, sabe? E muitas vezes quando a gente tem tralha demais, né? A gente não consegue se abrir pro novo. Aí a gente pensa que as coisas novas não acontecem. Que coisas boas não vêm. Que novidades, surpresas, coisas não chegam. Mas às vezes é porque não tem espaço, né? Igual um guarda-roupa que tá cheio de coisa. Você não consegue colocar mais nenhuma coisinha lá porque não tem espaço. Aí você tem que tirar tudo, reorganizar e guardar as coisas novas. E às vezes na nossa vida tá assim. A gente tá ali acumulando tanta coisa. Então sabe aquela sensação de você entrar no seu Instagram. Ver um monte de coisa ali, um monte de informação. E no fim, você não vê nada do que você realmente queria ver. Você não vê nenhum conteúdo que te agrega ali alguma coisa. Às vezes a gente tá fazendo isso na nossa vida. A gente tá cultivando tanta coisa assim que a gente não quer. E por isso que a gente acaba não vendo as coisas que a gente realmente quer ver. As coisas que a gente realmente quer viver. Então por isso que às vezes tá na hora de fazer essa faxina aí. E sobre isso também de seguir, né? As pessoas. Eu parei pra pensar. A gente tá tão assim, tão preocupado com rede social. Aí a gente vira e fala. Não, eu não sou escravo das redes sociais. Mas se uma pessoa não te segue, você já pensa que a pessoa não gosta de você. Muita gente tem isso, sabe? De ai, o Lano não me seguiu de volta. Então tem algum problema, tem alguma coisa errada. Tem gente que tem até aplicativo pra ver quem que segue de volta. Precisam ver o tanto que a gente tá ficando louco com essas coisas, sabe? Então a gente esquece que a vida é isso daqui. Que a rede social é só uma rede social, sabe? E às vezes a gente fica se tornando escravo e nem percebe. Então eu te convido a fazer essa experiência mesmo, sabe? De dar um limpo aí nas suas redes sociais. Ver as coisas que já tem tempo que você tá querendo desapegar e não desapega. E também no seu guarda-roupa, né? No seu armário, no seu quarto, na sua casa. Tudo aquilo que não faz mais sentido nenhum, sabe? Faz essa faxina. E vamos nos abrir aí pras surpresas que Deus tem pra nos dar. Que se a gente não abrir um espaço, né? Se a gente não limpar, não tem como, né? Não cabe mais nada. Então é isso. Foi uma reflexão, assim, breve, mas que eu precisava falar aqui com vocês. E se vocês gostam de vídeos, assim, de bate-papo, me conta aqui nos comentários que eu posso trazer mais, tá bom? Um beijo. Fiquem com Deus. E até a próxima. Tchau! Que bacana, né? As reflexões que ela traz aí, na verdade, de como as redes sociais acabam mexendo com a gente. E aí, no meiozinho ali, acho que no iniciozinho do vídeo, ela fala, olha, a gente acaba postando só aquilo que é bacana, só aquilo que é legal. A gente vai colocando ali, olha, aquilo que eu conquistei, aquilo que me divertiu. E aí, as pessoas que visualizam, às vezes, acham que a vida daquela pessoa é só aquilo. Ou que a vida, de modo geral, para ela ser uma vida bacana, ela tem que ser exatamente daquele jeito. E não é ali assim. E aí, lá para meados do vídeo, ela diz, olha, eu fui passando o meu Instagram e fui olhando coisas que eu não queria visualizar. Eu seguindo pessoas que não fazem parte da minha rotina. E já no finalzinho, ela diz, olha, a que ponto a gente chegou, né? Que eu atrelo a pessoa a gostar de mim ou não, se ela me segue ou não. E se ela não me seguir, ela quer dizer, isso automaticamente quer dizer, olha, fulano não gosta de mim porque ele não me segue. E quando a gente pronuncia, a gente verbaliza isso, olha, me segue lá, me segue na rede social. E se a pessoa não seguir, quer dizer que ela não gosta de você, então a Pro está sempre pedindo aqui, olha, se inscreve no canal, segue lá, a gente no Instagram. As orientações são essas, por quê? Porque isso vai te trazer informações educacionais. Mas, se vocês não seguirem a Pro, né? Se não seguirem a Pro, não, mas o canal, o perfil da CEDUC, quer dizer que você não quer estudar, quer dizer que você não se importa? Não! Não quer dizer isso. A Pro te orienta para que você faça isso, para que você esteja mais informado. Mas se uma pessoa não me segue, não quer dizer que ela não gosta de mim. Quer dizer que ela só não quis me seguir. E está tudo bem. Então, a gente precisa parar de achar que a nossa vida, né? A nossa vida é ali a rede social. Ah, não! Se está tudo bem aqui, está tudo bem em casa? Não necessariamente. Até porque as imagens passam por edição, né? Então, tipo, eu não amanheço assim, adoraria. Não precisa ter todo o trabalho de me arrumar, né? Então, eu brinco direto, olha, quem acorda bonita é a artista da Globo. Porque quando eu acordo, eu estou com o meu rosto amassado igual a de todo mundo. A Pro Maria não acorda assim, maquiada, com batom, maqui... Não! E nem vou trabalhar todos os dias assim. Eu me arrumo diferente para as gravações. Por quê? Porque são vídeos que vão ficar disponíveis lá no YouTube. Quer dizer que a minha vida é glamour assim o tempo inteiro? Não! Aí vocês podem acreditar também. Ah, não! A Pro Maria está lá no Instagram, junto com as outras multiplicadoras. E o mundo delas é maravilhoso. Não, não é esse processo de estar aqui. É um processo cansativo para a gente também. Só que vocês recebem aí o resultado. E o resultado parece uma coisa muito confortável para todo mundo. Mas existe toda uma luta, né? Toda uma preparação para a gente estar aqui. Assim é a vida da influência digital, do influencer digital. Eles têm aquilo ali como um trabalho, eles se esforçam. Tem as edições de vídeo, as poses para foto, o ângulo para foto. Para mostrar para você uma coisa perfeita. Mas aí fica aqui a reflexão para vocês. Existe algo perfeito? Pessoas perfeitas, vidas perfeitas. Será? Será que ninguém tem um problema? Lembra quando a Prota estava falando lá sobre as emoções? Que a Prota trouxe até o exemplo da animação divertidamente? Que não existe isso de você estar feliz o tempo inteiro. Que a nossa felicidade é composta daquele momentozinho ali que a gente sentiu um pouquinho de raiva. Daquele momentozinho ali que a gente sentiu aquela calmaria, aquela tristeza. E que isso aí faz parte da nossa vida por completo. Assim é a nossa vida virtual. A gente olha ali e diz, está tudo bem. Não, mas por trás daquilo existem muitas coisas. Certo? Então vamos seguindo aqui. Oi, gente. Bom, as redes sociais, como vocês já sabem, são espaços virtuais onde grupos de pessoas ou empresas se relacionam através do envio de mensagens, da partilha de conteúdo, entre outros. Então nas redes sociais as pessoas compartilham, que é uma palavra aí que aparece muito, compartilhar, compartilhar, postar. Então existe esse compartilhamento aí de informações e de mensagens. Seja aí essa rede social para conversa, para fotos, para vídeos. Então a ideia aí da rede social é justamente o quê? Compartilhar. Atualmente existem diferentes redes sociais. Cada uma com um propósito e um público-alvo específico. Então se a gente olhar aqui nessa imagem, a gente tem o Facebook, né? A gente tem aí o Instagram, Snapchat, tem o Twitter, tem várias redes sociais. Algumas são mais populares do que outras. E cada uma aí, né? Olha, tem um público específico. Então, olha, quem utiliza o YouTube, quer o quê? Olha, quem está aqui no Instagram, está procurando o quê? Quem está lá no Snapchat, quem está no TikTok? E assim sucessivamente. Bom, há vários tipos de redes sociais. Cada uma com um objetivo diferente, né? Como a Pró trouxe, inclusive a informação está repetida. Bom, a grande diferença entre elas é o seu objetivo. Que podem ser... Quais são os objetivos? Primeiro, estabelecer contatos pessoais. Podem ser relações de amizade, namoro, né? Relações de trabalho também. Bem, então, olha só. As redes sociais, elas podem aí ter diversas funções. Mas é esse contato pessoal. Lembrando para vocês, amores da Pró Maria, que esse contato pessoal, para vocês, ele precisa ser o quê? Olha, supervisionado por um responsável. Realizar networking, ou seja, compartilhar e buscar conhecimentos profissionais. Pois é, existem aí redes sociais justamente para se procurar emprego e se preencher vagas, né? Existem aí as redes sociais que são cadastros de profissionais. E aí você pode ir lá e pesquisar sobre aquela vida profissional da pessoa. E ele vai te ligar, vai te sugerir amizades aí com pessoas da mesma área profissional que você. Então, não é só bater papo. Também tem essa questão aí do profissional. Compartilhar e buscar imagens e vídeos. Então, o YouTube que a Pró fala tanto aí é justamente esse compartilhamento e essa busca aí por vídeos. Compartilhar e buscar informações sobre temas variados. Então, olha quando a Pró fala do Google. Olha, vai lá, procura, dá um Google. Divulgar produtos e serviços para compra e venda. Então, a gente tem aí o WhatsApp para negócios. A gente já tem aí as lojinhas no Instagram. E também tem as redes sociais aí que servem para quê? Para jogar. E, mais uma vez, a Pró vai lembrar. Porque é uma coisa que não tem ninguém esquecido aqui. Mas a Pró vai lembrar. Rede social, crianças e adolescentes devem utilizar sob a supervisão de um adulto. Qualquer coisa, né? Cyber bully, qualquer... Perceber, qualquer probleminha ali, chama o responsável e alerta. Certo? Vamos lá. Seguindo. Bom, a Pró trouxe aqui o nome de algumas redes sociais e as características. Temos aqui o Facebook, que é a interação e expansão de contatos. Você vai ter amigos aí, amigos virtuais e amigos que você, de fato, conhece. Lembrando que... Qual foi a orientação da Pró Maria para vocês? Que, se você está indo fazer uso dessa rede social, que aí você deve adicionar apenas aquelas pessoas que você, de fato, conhece. Porque você não sabe quem é que está atrás ali, né? Daquela foto, atrás daquelas informações. O YouTube aí que traz o compartilhamento de vídeos. O WhatsApp, que tem mensagens instantâneas. Temos o Instagram. O Twitter, Pinterest, Skype, LinkedIn, Snapchat, message. O que o message já nem se usa mais, mas foi aí uma rede social, na verdade, bem interessante para as pessoas mais velhas, que era, na verdade, uma espécie de WhatsApp que você utilizava no computador. Hoje a gente tem a ferramenta do WhatsApp que você usa no computador, o Tumblr e tantos outros. Certo? Cada uma aí, na verdade, com a sua função. E aí a Pró trouxe quais são as redes sociais sociais mais populares no Brasil. Nessa tabelinha aqui, nesse ranking, ainda não tínhamos o TikTok. Porque eu tenho quase certeza que se o TikTok está aqui, ele ia estar aqui no topo dessa escala. Então, quando a gente encontrou esse ranking aí, não tinham colocado o TikTok. Mas eu acredito que o TikTok deve estar por aqui. Então, o Facebook, na época aqui, ele estava ganhando em usuários 130 milhões. Obviamente que essas informações aqui, elas estão sendo atualizadas, nesse site aqui que a gente conseguiu esse ranking. Não consta ainda o TikTok. Mas percebam que o menos utilizado é o Pinterest. A Pró tem o Pinterest, que na verdade é o quê? É uma plataforma para imagens. A gente vai conhecer essa plataforma, que é essa rede social, daqui a pouquinho. Então, vamos lá. Utilizar as redes sociais é cada vez mais uma prática entre as pessoas. É uma coisa muito comum, na verdade. É muito tranquilo. Ah, me passa seu WhatsApp. E aí, para você, o quê? É muito mais fluido essa ideia de conversar através das redes sociais, de você encontrar pessoas que você não encontra aí, é um bom período. O Brasil é conhecido por ser um dos países, né, que possui mais usuários em várias redes sociais. Olha só, né? O Brasil aí sendo conhecido por isso. Vamos lá. O Facebook, gente, a Pró vai trazer aqui as redes sociais para vocês. O Facebook é a rede social mais utilizada no Brasil, segundo essa pesquisa aí. Inclusive por empresas que aproveitam para realizar estratégias de publicidade. Então, lá no Facebook, né, aparecem os anúncios, né? Então, essas empresas usam aí o Facebook com essa estratégia de fazer o quê? A propaganda e a publicidade dos seus produtos. Por quê, né? Porque isso acontece devido ao grande alcance de usuários que a rede apresenta. Então, o Facebook tem essa facilidade aí. O WhatsApp é considerado hoje um dos principais aplicativos destinados à comunicação e troca de mensagens. E assim como o Facebook vem sendo aí utilizado para interação entre empresas e clientes. No mundo todo, esta rede social já conta com mais de 1,2 bilhões de usuários. Deixa eu só voltar aqui. No Facebook também tem esse Messenger aqui, ó. Que também era o nome, era o MSN, na verdade, né? Que era o MSN, que era o antigo. Ela falou que era o Messenger, mas o Messenger é uma plataforma de bate-papo dentro do próprio Facebook. Facebook, tá? O YouTube. Bom, o YouTube, gente, vocês já conhecem aí, né? A Profala desse bonito o tempo inteiro. Bom, o YouTube é uma plataforma de vídeos em que o usuário pode fazer comentários e interagir com outras pessoas. Por isso, também é considerada aí uma rede social. Tem um alcance muito alto aí de pessoas, pois permite assistir vídeos de música, aulas, acompanhar programas e diversas outras atividades. O YouTube agora, né? Tá aí bombando com as lives. Então, tem aí, né? Os vídeos que são feitos ao vivo. Então, há o quê? Dez anos atrás, era impossível se imaginar que qualquer pessoa poderia fazer o quê? Um vídeo ao vivo. Existia toda uma estrutura que era necessária para essas gravações ao vivo. Então, hoje, com as lives aí, no período da pandemia, ficou bem evidente esse uso das lives, onde as pessoas poderiam conversar, bater papo durante as lives, opinar sobre o que estava acontecendo. Então, vários artistas aí se utilizaram dessa ferramenta, dessa possibilidade aí do YouTube de fazer essas lives, né? E você já conhece o Instagram também possibilita que você entre aí ao vivo, você recebe, inclusive, se você segue aquela pessoa, você recebe a notificação. Fulano de trabalho entrou ao vivo, né? Está fazendo um vídeo ao vivo. Bom, o Instagram, que vem se tornando aí cada vez mais popular no Brasil e que, né? Hoje, todo mundo possui aí uma... quase todo mundo possui uma conta no Instagram. O Instagram, apresentando diferentes recursos que permitem a interação e diversão aos usuários. Então, o Instagram tem o Reels, tem o History, tem o Baixo Papo do Instagram. Hoje, você pode até curtir o History de uma outra pessoa. Esta rede foi citada como a rede preferida aí pelos usuários. Então, olha só, o Instagram é o preferido, mesmo o Facebook tendo aí o maior número de usuários. Concordo com eles, eu prefiro o Instagram. O Twitter, né? Que é pouco conhecido aí entre as crianças, até porque é uma rede muito mais... Com informações, com dados, é uma coisa muito mais fechada. É um pouco complexa, na verdade, o seu uso. Então, o Twitter foi uma rede... Quando apareceu, foi muito inovador, porque você podia retweetar. Retweetando, não sei o quê. E aí, você podia postar algumas fotos. Ele teve um sucesso muito grande quando ele apareceu, mas a quantidade de usuários que está saindo dessa plataforma é muito grande. Então, o Twitter está perdendo cada vez mais os seus usuários, porque é uma plataforma um pouco mais séria e que não permite muitas coisas. Não tem uma navegabilidade tão fluida como o Instagram. O Instagram é muito fácil, você passa muito rápido. O Twitter, não. É o retweetar, você colocar mensagem, você tem restrições de quantidade de palavras, de letras, tudo. Então, por essas coisas, o Twitter foi perdendo os seus usuários. O LinkedIn, que é a maior rede social com foco profissional, porque nem tudo é só compartilhar essa vida de digital influência, essas coisas. Então, existe aí o LinkedIn, que é uma rede social com foco profissional, onde os usuários podem publicar informações relacionadas ao mercado de trabalho. Tem aí as oportunidades de emprego, de divulgação de serviço e networking. Sabe o que é networking? Dá um Google, pesquisar aí o que é networking e depois se acabar aqui a aula da Pró-Maria. O Pinterest, que tem um lugarzinho aqui no coração da Pró-Maria, é uma rede social que publica conteúdo visual. Então, você vai lá no Pinterest e quer pesquisar, por exemplo, artesanato. Você digita lá na barra e aí ele vai te dar várias imagens. Ele vai selecionando as imagens que vão aparecer no seu feed, de acordo com as suas preferências, não é isso? E aí vai aparecer, não aparece texto diferente do Instagram, não aparece a foto, o texto aparece em só as fotos. Se você quiser saber mais, você clica na imagem e aí aparece alguma coisa. Existe a possibilidade também de você separar essas imagens em algo seu. Então, você vai lá, olha, é artesanato, eu vou salvar aqui, eles chamam de pin, e aí vou salvar esse pin aqui em artesanato. Ah, pronto, está falando aqui sobre costura, vou direcionar. Ah, não, está falando aqui sobre educação, é nessa pasta aqui. E aí eu posso separar as minhas imagens e aí depois eu vou ali, olha a imagem, ah, tá. Ah, aquela imagem pode me direcionar para um site ou ser apenas uma imagem. Então, é bem interessante, eu gosto muito, né, do Pinterest. Bom, existem aí várias vantagens em fazer parte de redes sociais. E é principalmente por isso que elas tiveram um crescimento tão significativo ao longo dos anos. Como a Pró disse lá no início, as redes sociais, elas não são uma coisa que, ah, não, é de agora, é de cinco, seis anos para cá, não. As redes sociais, elas já existem aí quando a Pró era adolescente, já existia aí redes sociais, tá. Bom, eles tiveram, obviamente, é nítido o crescimento dessas redes sociais e da quantidade de redes sociais. Por quê? Porque hoje em dia a gente está, o quê, muito ligado aos aparelhos tecnológicos, né. Mas, como a Pró já disse em outras aulas, é extremamente importante aí que a gente fique atento ao quê? Aos perigos que ela, né, pode oferecer. E aí a Pró trouxe aqui para vocês uma tabelinha, né, das vantagens e desvantagens. Quais seriam as vantagens de aproximar as pessoas que vivem, né, em locais diferentes, que é uma maneira fácil de manter as relações e o contato, possibilita aí essa interação em tempo real e facilita a relação com quem está mais perto, permitindo, né, essa relação de proximidade sem se encontrar fisicamente. Então, isso aqui, na verdade, é uma retomada, né, da aula que a gente estava falando. Quais seriam as vantagens da internet? A falta de, as desvantagens seriam o quê? A falta de privacidade, como a gente já viu, exige cuidado na divulgação de certos pormenores da vida de cada um. A gente precisa estar atento aí, né, a essa divulgação da nossa vida. E crianças e adolescentes divulgam informações sobre escola e locais que frequentam. Então, a gente precisa estar atento, porque na rede existem vários criminosos, pedófilos, pessoas de má índole que estão esperando só, né, que a gente divulgue ali uma informação para fazer algo que não é bacana, que não é legal, tá? Continuando aqui com as vantagens, né, oferecer uma forma rápida e eficaz de se comunicar, né, então eu posso mandar um aviso, eu posso ter um grupo de amigos e mandar um aviso para todo mundo de uma vez só, sem precisar mandar ali, né, para uma pessoa de cada vez. Evite, né, avisar sobre um acontecimento, né, a preparação de uma manifestação, mobilização de um grupo para um protesto, por exemplo, permite avisar sobre um acontecimento. Então, você quer organizar um protesto, você consegue organizar um grupo ali dentro do WhatsApp, por exemplo, né, fazer um grupo dentro do Facebook e organizar para que isso aconteça da melhor forma possível, sem precisar, na verdade, ter que telefonar, ter que ir na casa dessas pessoas. Então, permite avisar sobre um acontecimento, né, se preparar para as coisas. Facilita a organização de eventos, enviando convites, né, e solicitando a confirmação de presença. Então, você vai fazer um aniversário, você pode mandar os convites aí pelas redes sociais. As desvantagens, que pode causar o quê? Dependência. Lembra quando a Pró falou sobre vício? Pois é, criação de perfis falsos que podem chegar aonde, olha, no cyberbullying. Facilidade da divulgação de notícias, né, fatos e imagens sem a verificação de fonte, causando o quê aí? A fake news. Então, essas vantagens e desvantagens aí foram o quê? A nossa retomada de todas essas nossas aulas que a Pró falou aí sobre esse mundo virtual. Bom, nossa aula, infelizmente, está chegando ao final e não esqueçam do quê. Lavem as mãos, usem álcool em gel, usem máscara, se protejam e até o nosso próximo encontro. Sendo-se todos abraçados e beijados aí por Pró Maria e até a próxima. Um beijo enorme para vocês. Música 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 Amém.